E do tê de nada, já passando em tudo no chão Tu fê tua mulher, Jesus, tu virá frio Tu fê tua mulher, Jesus, tu virá frio Tu fê tua mulher, Jesus, tu virá frio Até um pedaço, já passando em tudo no chão Depois do tê de nada, já passando em tudo no chão Música Umumugi-sha Umumugi-sha Kukutaka Kukutaka Na mubabaru Umumugi-sha Umumugi-sha Kukutaka Kukutaka Na mubabaru Umumugi-sha Kukutaka 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 O mundo que chamou é 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 Amém. 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 Amém.